As três abordagens, tá certo? Eu vou começar falando sobre... Então, a ideia básica é a seguinte, imagine que a gente está falando de dados em saúde e a gente quer ver os cenários em que eu posso desenvolver análise de dados em saúde, certo? Então eu vou analisar quatro possíveis abordagens. Uma é análise estatística, a outra é aprendizagem de mágica, a outra são veículos complexos e, por último, ontografia zero-semântica. Então, a abordagem que você vai escolher depende do tipo de problema, depende das vantagens e desvantagens que aquela abordagem traz para você, e os requisitos que você tem que você vai analisar. Então vocês vão fazer essa escolha levando esses critérios em consideração, tá? Então eu vou pegar aqui um problema, um problema interessante que diz respeito à análise estatística. Certo? Para vocês entenderem o que eu estou chamando de análise estatística. E eu vou falar sobre o contexto de tratamento, mais especificamente de drogas. Então, tem uma palestra na TED Talks, que eu até vou colocar no link para vocês, que eu recomendo para quem for fazer esse tipo de... quem for esse tipo de abordagem. E essa palestra, ela mostra uma pesquisa que foi feita, o que acontece se você misturar o medicamento, tá certo? Se você misturar o medicamento A com o medicamento B, o que acontece, tá certo? Então, hoje em dia, vocês sabem que, quando o medicamento é aprovado, em geral, o que eles fazem é, eles testam aquele medicamento sozinho. Então, eles vão testar com ratos, depois, né, roubar esse peito, até por último, eles testam com humanos, e quando eles aprovam o medicamento, eles colocam a situação, né? E... Só que tem uma coisa que esses caras não conseguem testar sozinhos, que é, se você combinar o medicamento A com o medicamento B. Então, o que acontece, é que foram vivos alguns sistemas que se chamam Adverse Event Reporting System. Nesses sistemas, as pessoas, quando elas verificam que há efeitos encruzados de medicamento, elas entram no sistema para avisar, olha, quando o cara toma esse medicamento com esse, aconteceu tal coisa. E eles vão fazendo isso. Então, a FDA, que eu não sei quantos que vocês conhecem, que é um órgão americano, né, que faz toda a parte de aprovação da parte de drogas, etc. Ele tem um negócio chamado Adverse Event Reporting, ele tem o Drug Approval Rapid, que são os nomes de dados das drogas que foram aprovadas, que tem lá os dados falando dos efeitos colaterais, e ele tem um sistema para você reportar, para você avisar que teve um efeito cruzado, tá certo? O problema aí, é que, por mais que você faça isso, tem muitos, muitos, muitos casos que estão fugindo disso aí, porque as pessoas não prestaram atenção, não prestaram... Então, esse cara, ele fez isso, ele disse, eu vou fazer essa verificação usando análise de dados. Então, ele pegou bancos de dados que mostram efeitos dos medicamentos, e aí eles tentam fazer um cruzamento da seguinte maneira. Eles tentam ver, eles fazem um processo que é baseado em análise de sinais, na verdade. Eu vou falar bem plural, depois vocês podem pegar uma apresentação, que eu faço isso em detalhes, eu faço isso em detalhes, eu faço isso em detalhes, aí vocês podem ver. Mas a ideia básica é que eles tentaram ver se os efeitos adversos de dois medicamentos cruzados têm uma proporção maior do que aqueles que seriam esperados. É como se eu disser o seguinte, eu espero que isso ou aquilo tenha um efeito cruzado tal. Se isso, se a proporção disso estiver acima, provavelmente, está certo? Esses, esses caras têm um problema, eles têm alguma coisa a mais. não é? Então, por exemplo, tem o esperado, por exemplo, eu tenho um certo sintoma esperado se eu uso um medicamento sozinho. Certo? Eu tenho um sintoma esperado se eu uso do outro medicamento sozinho. E aí, eu consigo estimar quanto seria se eu usasse os dois juntos. Se essa estimativa que eu faço de usar os dois juntos estiver abaixo do que realmente acontece com os dois juntos, então, provavelmente, o casamento entre eles está provocando uma coisa que não estava. Então, eles usaram isso e eles conseguiram, só analisando os dados, prever que dois medicamentos, por exemplo, eles mostraram que dois medicamentos que são um que é para antidepressivo e o outro que é usado para pressão, quando eram usados, eles fizeram a previsão que quando eles fossem usados casados, eles poderiam causar, aumentar o risco de arretilha espontânea de morte sul. Você imagina, né? Então, e aí depois eles foram num bom cidade dos hospitais e olharam lá e verificaram que realmente muitos relatórios que as pessoas não tinham percebido mais evitadas as pessoas fizeram as outras coisas no momento. eles usaram isso fazendo apenas análise de dados, apenas crujando. Então, esse é um tema que alguns de vocês podem escolher para dizer assim, olha, eu vou fazer um trabalho em cima disso e esse tema ele envolve como eu consigo processar de forma eficiente grandes volumes de dados. Certo? Como é que eu consigo? Então, eu vou falar sobre os tipos de bancos de dados e modelos que você deve escolher e aí o foco aqui vai ser aqueles bancos de dados, aqueles modelos, por exemplo, sei lá, de coluna, de chave de valores que têm uma abordagem, que têm uma possibilidade de trabalhar de forma eficiente. Porque no trancetório de vocês, vocês vão fazer um confronto com bancos de dados relacional. Então, essa é uma abordagem. O segundo cenário é de aprendizagem de máquina. Certo? Eu não vou entrar em detalhes, eu vou mostrar na prática, eu não vou explicar. Tá? Mas, peraí, deixa eu parar aqui e gravar um outro vídeo que eu vou fazer.